Música Boas festas de Santo Natal, no Feliz Ano Novo para telespectadores, o CGM-TV, no Rádio Nacional FM 101.1MegaEdge. Este é o programa Raburas Vida Espiritual, este é o episódio 430. Este é o momento que está aqui, no Bíblia, no Lúcio e no Lúcio. Este é o momento que se concentra e reflete este é o momento que está aqui. Boa a todos, este é o amor de Deus em graça. O Evangelho de Nevema que está usando a Missa 31 de dezembro em São João. O Evangelho de Nevema que está usando a Missa 31 de dezembro em São João. O Evangelho de Nevema que está usando anu, a definição, a definição de Jesus Cristo. Lamenta humanidade e a humanidade, não só a siro e acompanhe o amor da morte. Está a partir de 2022 e está a partir de 2023. A gente tem que ver com os outros que morreram na nossa casa e morreram na nossa casa. A gente tem que ver com a navegação que é o fulano de janeiro de 2022 e o fulano de dezembro de 2022. A gente tem que ver com a nossa casa, a gente tem que ver com a nossa casa, que a gente consegue ter o supremo sacrifício, com o máximo esforço, e a gente tem que ver com a nossa casa, que esteja deixando de ser feitado para a nossa casa, em chamarna, que esteja deixando de ser feitas, e que esteja imensa Emb lucultificando a nossa casa. A gente tem que ver com a nossa casa e a gente tem que ver com a nossa casa e com isso não gritar performance. e também agradeço. E também agradeço. E também agradeço. A gratidão que você teve. Moriste, no fundo, é sempre graça. E se o que você teve, é satisfeito, é o erro, é o salário, é o trabalho adequado. E também é a realidade. Tem uma pessoa realística. A gente tem que fazer isso, não é o salário, mas a gente tem que fazer isso. E você aprende, quando você está na sala. A gente aprende, você aprende, e você tem o erro, quando você precisa fazer isso, e você tem que fazer isso. E no fim, você tem que agradecer na sala. A gente consegue fazer isso. a gente tem que fazer isso. A gente faz uma limitação. A gente consegue fazer isso. A gente consegue navegar durante a sua vida. Ela consegue. A gente faz uma limitação. Ela consegue fazer isso. E a gente consegue. A gente vai ser uma caminhada. Mas a gente não deve ser uma sepada. Eu quero saber, todos vocês se tornamos одного. e da catacofiar, e da consegue Hacar Liu, Hacar Liu Dina 2022. E da morte, e da tempo presente, e da reconhecer, uso na fatiga graça, e da abertura, e da capacidade, a nessa, o poder da Imaroma, que nem o futuro lhe foi anien, o doming, e da prática na fatiga moris. E da tega para o futuro, o poder da palavra, o poder da Imaroma, que nem o futuro lhe foi anien, e da tal, na fatiga, esperança, e a divina providência. A história passada, saia nesse produto, saia nesse resultado, e tem ele moris presente nien. No, e da minha futuro, saia nesse sonho, saia nessa esperança, que está se tornando lá. Mas é, logo é an, a tu vir na fatiga, providência, e da Imaroma, que nem o início, nem o fim, e nem o meio. Nem o meio, sempre lá, a sua, o maluco, e da. E da boca, a tu, reconhece que a taxa, e da minha passada, maio-se na Imaroma. E da minha futuro, a gente está a cura, a sua, na Imaroma. No, e da minha presente, a gente está a gozar na fatiga, e da minha presença. Na Imaroma, marca a minha presença, ativamente, e tem a minha moris. Também, na Imaroma, lhe foi em Emanuel, saia, lhe foi um croate de beita. Saia, lhe foi na Imaroma, na conno sentido, na conno conteúdo. Na Imaroma, nunca use a Itamessa. E está aqui, reflete-me a palavra, na língua portuguesa, a palavra Deus. Deus, a querida com a letra H, D, E, U, S. Deus. O anjira, e da saída D, o anjira, e da elimina T, S, só a letra ruada, não é que se permanece, não é? A letra E, ou U, que é eu. E a reva, a Deus, e a medita, e a reflete, que é, a voz da Imaroma, não é que a Imaroma, não é que a Imaroma, não é que a Itamessa, Deus que está no meio de nós, mas a Itamos, não é que a Imaroma, não é que a Imaroma, não é que a Imaroma, Deus, D, E, U, S, Deus, eu estou sempre no meio de Deus, eu estou sempre no coração de Deus. Há, há essa pessoa, há nunca velha que está com a Imaroma, há nunca velha que está com a Imaroma, há nunca velha que está com a Imaroma, que está com a Imaroma. Há Imaroma é uma pessoa humana, ele lhe 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 lhe, o rei sagrado, o Timor-Leste, há um tom, sempre a Imaroma. eu sou uma pessoa sagrada, porque o Deus também é Deus sagrado. Então, Então se Raul é uma lulicida, Mouris é o Rei da Nara Lulic, Terra Sagrada e da Nara Timor-Leste, Raul nem Mouris toma, e a passagem, busca do Raulic, e a presente, continua, manifesta o domínio, o Atos Sagrado Nen Sira, o Lalao Lulic Nen Sira, no Fiericata, Raul nem Mouris, e busca do Atos Santifica, Raul nem An, Santifica em Marcelo, e em futuro, processo de santificação, Raul no Fatimba Oi. Cato processo de encarnação, Jesus, o poder da palavra encarna, sai na, é realidade da vida. E tem que ser nevado, tem que ser nevado, não é a produção, é a encarnação cristã. Não é mais aonde tem amor, não é mais o domínio, não é mais o dame, não é mais o que só, tem que ser uma pessoa de amor, tem que ser uma pessoa de liberdade, tem que ser uma pessoa de alegria. Tem que ser feliz e amores. Então, isso é graça maior novencira, a do Palavra de Deus, que até eu estou sempre no meio de Deus, embora Deus também, Emmanuel, Deus está sempre no meio de nós. Desejo o bem-me mais uma vez, pois festa santo Natal 2022 e feliz e um ano novo prospero, bem-me outro. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Legenda por Sônia Ruberti